Bem maior do que o teu egoísmo Por que te deixar me destruir assim? De inocente você não tem nada Despeço esse seu ar de surpresa Tirei da manga as braças afiadas Sem meias palavras, cartas na mesa Acabou Eis a verdade lua Não precisa mais fingir Se debater, me agredir Nem chorar, nem fazer drama Acabou E você não vai me convencer Que me ama Eu não sou Propriedade sua Posso ser o seu apaixonado Um sofrido, um mal amado Mas não estou amarrando a sua cama Acabou E você não vai me convencer Você não vai me convencer Que me ama Acabou Eis a verdade lua Não precisa mais fingir Se debater, me agredir Nem chorar, nem chorar Nem chorar, nem fazer drama Acabou Acabou E você não vai me convencer Você não vai me convencer Que me ama E você não vai me convencer Você não vai me convencer Que me ama E você não vai me convencer Que me ama E você não vai me convencer Que me ama E você não vai me convencer Que me ama